Hoje eu vou te mostrar um novo aplicativo que lançou e que tá pagando muito E o melhor é que ele paga direto no Paypal Então fica comigo até o final desse vídeo porque hoje você vai começar a ganhar dinheiro na internet Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vou te mostrar um novo aplicativo que lançou recentemente que tá pagando demais, pessoal Esse aplicativo, ele tem algumas vantagens porque ele paga direto no Paypal e não tem limite de saque Ou seja, você pode ficar o dia inteiro lá acumulando pontos e enviando dinheiro pro seu Paypal Mas é claro, se você ainda não faz parte da comunidade aqui do canal, já se inscreve e ativa o sininho Pra você nos ajudar a chegar a marca de 100 mil inscritos Falta muito pouco pra gente chegar a 100k aqui no canal Então já se inscreve e venha fazer parte dessa família E antes de eu te mostrar o aplicativo, eu vou te dar mais um bônus E é como eu falo, o objetivo aqui desse canal é ajudar você que tá assistindo a ganhar dinheiro na internet E muita gente me pergunta, ah André, mas é possível ganhar dinheiro na internet? Dá pra ganhar dinheiro na internet? O que eu tenho que fazer pra ganhar dinheiro na internet? Quanto que eu ganho de dinheiro na internet? Como que eu faço pra ganhar dinheiro na internet? Então por isso eu fiz o seguinte, eu deixei aqui na descrição do vídeo Um e-book do meu amigo Alex Vargas, no qual ele te ensina a criar o seu negócio online do zero E ganhar dinheiro na internet E quanto que eu vou pagar por isso, André? Nada, é gratuito Clica aí no primeiro link da descrição do vídeo e baixa de graça Você não paga nada Então corre enquanto ainda tá disponível gratuitamente Primeiro link na descrição do vídeo aí Corre, baixa, estuda e começa a lucrar na internet Bom pessoal, vamos lá O nome do aplicativo é Cashzine, tá? O aplicativo, o link pra você fazer o download vai tá aqui na descrição do vídeo, tá? Ou se você preferir, você vai lá na sua Play Store e digita esse nome aqui O nome também vai tá na descrição do vídeo, beleza? Então você vai lá na sua Play Store e digita esse nome Depois disso você vai instalar aqui o aplicativo No meu caso já tá instalado Mas é esse vermelhinho aqui, tá? Daí você clica aqui em instalar Eu vou abrir ele, olha só Acabou de abrir E vamos lá O que que é esse aplicativo, pessoal? Esse aplicativo aqui você acumula pontos dentro dele Realizando algumas tarefas que ele te pede E conforme você vai realizando essas tarefas e acumulando pontos Você troca esses pontos por dinheiro Sim, e é muito simples Você pode ficar o dia inteiro fazendo isso daqui Você não ganha pontos só realizando as tarefas deles Mas também vendo pra amigos Então se você divulga o aplicativo com o seu link próprio Que eu já vou mostrar pra você Você recebe pontos que depois você consegue trocar em dinheiro Você também tem alguns desafios Se você fizer diariamente cumprir os desafios Você consegue coletar mais pontos e por aí vai, tá? Vamos lá, então esse daqui é a home do aplicativo E aqui tem minha conta Você vai clicar aqui embaixo em minha conta De primeira vai pedir pra você fazer o login Ou se cadastrar Então você vem aqui e clica nesse botão login Aqui você pode se cadastrar com a sua conta do Google Com a sua conta do Facebook Ou criar uma conta pelo próprio aplicativo, tá? Mas eu vou logar pelo Facebook Porque é mais fácil E lembrando que também é confiável, tá? Não precisa ter medo de logar pelo Facebook ou pelo Google Então vou clicar aqui em continuar com o Facebook Ele vai ser redirecionado pra outra página Essa página aqui E aí você clica em continuar Ele vai carregar de novo E pronto Estamos aqui dentro do aplicativo Essa daqui é a minha conta Tanto de moedas que eu tenho E tudo mais É por aqui que você efetua os seus saques Ver o tanto de saldo que você tem Aqui clicando em registros Olha só Você consegue ver A sua renda, tá? Olha só As moedas que você tá ganhando e tudo mais Voltando aqui Você consegue clicar em saque E enviar pra sua conta do PayPal Ele vai aparecer um anúncio Só você pausar o anúncio Esperar o anúncio E aí você já consegue entrar E enviar pra sua conta do PayPal Já vou mostrar pra você Olha só Aqui tem o seu saldo e tudo mais Sua conta O tanto que você consegue sacar Pra você sacar 5 dólares Você precisa de 500 mil moedas Beleza? 500 mil pontos Essas moedas aqui são pontos Então você precisa de 500 mil pontos Aqui dentro do site Pra sacar 5 dólares Hoje O dólar tá 5 reais Então 5 dólares Você vai receber 25 reais Olha só 1 milhão de moedas 10 dólares 300 mil moedas 3 milhões de moedas Perdão 30 dólares E é muito fácil De coletar essas moedas E de adquirir esses pontos Eu vou mostrar pra você Como é que funciona Pra pegar esses pontos André? Simples? Você vai vir aqui Na página inicial E você vê que tem vários anúncios É só você clicar em algum deles Vou clicar nesse daqui Um exemplo E aí você vai descer E conforme você começa a descer Aqui nessa page Nesse site Você tá vendo que esse círculo aqui Tá se preenchendo Ou seja Você vai ganhar 20 moedas Cada vez que você descer Fica rolando aqui E descendo Você vai aumentando ali O seu círculo E você vai coletando pontos A sacada é Basicamente você tem que ler Mas você não precisa ficar lendo É só você ficar descendo E aí a sua bolinha vai encher Até uma hora Que a sua bolinha vai encher A partir do momento Que ela encher Você vai coletar 20 moedas Vamos esperar ela encher Pronto Olha só Coletou 20 moedas Já apareceu aqui Você clica Aqui pra ver o tanto de moedas Que você tem Aí tem bônus diários Tem vários bônus Pra você cumprir Hoje eu ganhei 80 moedas já Só que legal Você pode clicar aqui Em convidar amigos E ganhar mais bônus E por aí vai Vamos voltar aqui Vou te mostrar Mais coisas que dá pra fazer Nesse aplicativo Além desse método Esse daqui é o primeiro método Pra você poder coletar moedas E adquirir pontos Você vem aqui em local Você pode conferir O nicho que você quer Pra poder clicar e ver Você pode até ler Se você quiser Se você gosta de notícias E tudo mais E aqui você consegue Clicar em convidar Aqui em convidar Você vai convidar um amigo E vai ganhar Um tanto de moedas Olha só Cada um de seu amigo Você ganha 20 mil moedas Lógico que tem aqui Alguns objetivos Que você tem Que cumprir Como que eu faço Pra obter 20 mil moedas Do convite Ou seja Você clica aqui Pra convidar alguém E aí você ganha 20 mil moedas O que você tem que fazer Você tem que clicar No botão De compartilhar O link de convite Então você clica Nesse botão Depois você envia Pra um amigo E se seu amigo Concluir o processo De registro do link Ele vai Ele tem que se registrar Não adianta Você enviar ele E clicar Então você envia Pro seu amigo Ele vai se registrar E você começa A receber o bônus Abaixo Assim que seus amigos Convidados Entrarem e lerem Então assim que Um seu amigo Se registra Com o seu link Que você clicar aqui E ele ganhar moeda Você ganha 20 mil moedas Olha só como é bacana Então você tem Essa opção De enviar pros amigos E receber as moedas Olha só E aqui em cima Em oferta Do lado de convidar Você clica em oferta E aqui são as ofertas Do dia Então toda vez Que você completar um dia Você consegue coletar 100 moedas 100 moedas E por aí vai Então é muito importante Você ficar frequente Aqui no aplicativo Outra coisa Você pode cumprir O bônus diário E ganhar muito mais moeda Por que que eu falei Que é muito fácil Ganhar lá 500 mil moedas 1 milhão de moedas E você sacar 5, 10, 30 dólares Direto pro seu Paypal Porque é só você Cumprir o bônus diário Olha só Você cumprindo Esse bônus diário aqui Você vai ganhar 500 mil moedas Olha só que coisa de louco Tá E aqui ele te dá a instrução Faça o download Do novo app E ganha 500 mil 500 mil moedas Esse daqui Mais 500 mil moedas Faça o download Desse aplicativo E ganha 500 mil moedas Olha só Então tem várias tarefas Aqui pra você fazer E ganhar moedas Essas tarefas aqui São diariamente Então ela muda Todos os dias Olha só Vou clicar em um aqui Só pra gente testar Clicar nessa daqui Obter Vou clicar aqui Em ganha 8 mil coins Agora Aqui ele te dá as instruções Pra você poder ganhar Os 8 mil coins Você vai ganhar 8 mil coins Perdão Pra você poder ganhar 8 mil coins Os utiladores Só serão recompensados Como oferta Cante-cante Tá, tá, tá Válido Beleza Então clica aqui E você instala o aplicativo Então é só você seguir as instruções E você vai ganhando Muito mais Moedas Do que 20 moedas Entendeu? Já ganhei 8 mil aqui É facinho Pra ganhar 100 mil E já sacar 5 dólares 25 reais Olha só Vou clicar aqui em abrir Beleza Olha Vai abrir um outro aplicativo Você pode ver Outro aplicativo aqui Que ele abriu E tudo mais Voltando aqui no CashZine Olha que legal Aqui No Candy Crush Eu tenho que jogar Aquele joguinho Que a gente acabou de baixar Tá E se eu chegar no level 37 Eu ganho 8 mil coins Né 8 mil moedas É só ficar jogando E eu ganho 8 mil moedas Olha só Esse daqui Tem outro aqui no Coin Master Se eu completar Um certo objetivo Eu ganho 88 mil coins E por aí vai Olha só O tanto de objetivo que tem Olha esse daqui Você ganha 294 mil coins Pra você montar aqui Um monthly card Isso daqui deve ser algo Dentro do aplicativo Olha só Que legal pessoal Então aqui No bônus diário Você consegue ganhar Muito mais moedas Do que No próprio Dentro do aplicativo Lá que eu te mostrei Aquela aba De você ficar descendo E tudo mais Mas você pode fazer Aquele lá também E ficar acumulando Pessoal Como eu disse O download do aplicativo Tá aí na descrição do vídeo Baixa Aproveita E venha fazer dinheiro E outra coisa pessoal Olha só Baixa aí o ebook Do meu amigo Alex Vargas Tá aí na descrição do vídeo Se você quer começar A criar um negócio online Na internet do zero E começar a ganhar dinheiro Na internet Baixa aí O download Tá de graça Eu não sei até quando Que vai estar disponível Esse ebook gratuito Tá Então aproveita Que agora ele tá de graça Tá Baixa Dá uma estudada Dá uma lida lá Lê Muito importante Bem dinâmico o ebook Eu recomendo Tá Então é isso daí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra gente chegar A marca de 100 mil inscritos E você ser notificado Sempre que eu postar um vídeo novo Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou Fui E até a próxima